Hoje a gente está aqui com a nossa convidada especial, a Jessen, que vai fazer um penteado, uma proposta para noivas e uma proposta para o dia a dia. São dois penteados. Obrigada, Jessen, por ter vindo. Eu que agradeço. Obrigada, Keyla, que é a nossa modelo também. Bom, gente, eu gostaria de mostrar para vocês esse aplique maravilhoso que nós estamos utilizando para noivas que gostam desse detalhe de ondas no cabelo. Esse aplique é muito fácil de colocar. Eu simplesmente fiz nela, vou mostrar aqui para vocês, uma colinha e prendi toda a colinha. E eu seguro ele para mostrar para o pessoal como é que ele é aplicado. Exatamente. É um aplique de alongamento para quem tem cabelo curto, no caso, ou com essa proposta. Exatamente. Eu com essa proposta que também gostaria de ter mais ondas no cabelo. Com tic-tac. E eu só fiz uma colinha e prendi, fiz um coquezinho, dois grampinhas. É muito prático, gente. E agora nós vamos mostrar para vocês outro aplique. É, o Splash Pony, que é o aplique de rabo de cavalo com cores nas pontas. Que é também uma proposta maravilhosa, que eu disse para a Susan, que eu usaria todos os dias, com certeza, para fazer um glamour. Não precisa pintar as pontas do cabelo, né? Não, 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 não. Com certeza. E eu tenho clientes que adorariam. Pode ter certeza disso. Ó, vou soltar aqui junto o cabelo. Porque ele é justamente para fazer com o rabo. É, para fazer rabo a gente pode fazer trança, pode fazer até alongamento com ele, se a gente prender ele aberto. Agora a gente vai colocar esse aqui no rabo de cavalo. Tá? É bem fácil. A gente é com um grampinho que a gente coloca aqui. E aí depois a gente vai envolver para não aparecer o detalhe ali do rabinho de cavalo. Então enrola bem para esconder a borrachinha e usa um grampinho para envolver. Envolve aqui e esconde. Ó, bem fácil, tá, de colocar. E a gente pode fazer uma trança envolvendo junto o cabelo, que é o que está mais em alta agora para as noivas. A gente usa esse aplique justamente para fazer a trança, para deixar um detalhe bonito, se ela quer jogar para o lado. Que agora os penteados, eles estão se usando muito assim, é puxado, ou é uma trança lateral. Ou a gente pode usar também esse aplique lindo, esse acessório super bonito, que dá um ar mais camponês. Que agora a gente está em alta mesmo nos casamentos, esses penteados mais despojados. E com os detalhes levemente trançados, né? Um detalhe só na frente de trança. São várias propostas que a gente pode fazer. Exatamente, exatamente. E aí se falta cabelo, um aplique é a solução. Com certeza, sempre. As minhas clientes usam muito aplique. Eu sempre indico elas, porque dá uma sofisticação no penteado. Com certeza. E é muito mais rápido. Dissi, onde é que a gente te encontra? Se a gente quer fazer um apenteado como esse, com um aplique assim. Susan, agora eu estou com o meu estúdio. Ah, parabéns. Muito obrigada, no Shopping Cavalhada, número 2370, bem na avenida mesmo. Eu agradeço muito o convite, Susan, porque eu fico muito feliz de participar. Nós que agradecemos essas tuas ideias maravilhosas, né? Porque a gente pode criar apenteados. Com certeza. Que se tornam super viáveis. E se a gente usa um aplique com as mãos de fada aí da Jessen, com certeza. Bom, esses acessórios aqui vocês encontram nas lojas da HD Perucas com exclusividade. A gente está aqui na Nilo Pestanha 730 e tem a loja da Padre Chagas 347. A gente espera por vocês. Obrigada. 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 Obrigada.